Música Hoje começamos o programa em cima de uma mamoa Vamos então ver o que é que são as mamoas Música Este terceiro programa começa precisamente Num dos mais emblemáticos monumentos megalíticos de todo o mundo Não é soberba nem é pretenciosismo diz ele O Dom Andantelas é a catedral do Neolítico Europeu Isto porque alberga um conjunto de pinturas únicas no mundo Nós na Beira Alta temos o maior conjunto de Dómenos com pinturas de todo o mundo É um património que nós temos que defender E temos aqui nesta nossa região da Beira Alta O Dom Andantelas então é o rei dos Dómenos É o rei da arte megalítica Já lá vamos entrar Mas antes de entrarmos vamos aproveitar este monumento Que está muito bem conservado Para explicar às pessoas como é que estes monumentos funcionavam A primeira coisa que temos que reter é que estes monumentos eram cobertos Com uma camada de terra e pedras que são as mamoas Aquela imagem estereotipada que nós temos de três pedras ao alto com a outra por cima É uma imagem falsa e é a antítese do que eles queriam mostrar É o esqueleto pétreo No fundo as pedras estão lá Nós temos aqui por baixo deste monte de terra e pedra Elas estão lá mas não se vêem Quando se vêem é porque a agricultura e a ação do homem retirou Essa mamoa, essas terras, esse monte imenso de pedra e terra E acabou por ficar então o esqueleto pétreo Nós no próximo programa iremos ver um monumento que não tem mamoa E então vamos perceber a diferença entre um monumento com mamoa Original, ainda com uma forma original De um monumento já sem mamoa Encontramos de facto o Doma de Antelas que fica no concelho de Oliveira de Frados Na freguesia de Pinheiro de Lafões E é um monumento que toda a gente deveria visitar Este monumento foi descoberto por Amor em Girão Já nos outros programas falámos de Amor em Girão E ele escavou aqui em 1917 E quase 50 anos mais tarde Uma equipe de arqueólogos que veio de Lisboa Que andavam a estudar o megalitismo da Bacia do Volga O Lisboa Albuquerque Castro, Otávio da Beira Ferreira e Abel Viana Vieram a escavar este monumento E descobriram então as pinturas E a descoberta era tão sensacional Que eles, como não sabiam o que fazer Ou como não sabiam proteger as pinturas Cobriram outra vez o monumento depois de o escavar E foi o melhor que fizeram Porque efetivamente até os anos 90 Ele manteve-se fechado Só nos anos 90 é que o professor Domingos Cruz Da Universidade de Coimbra Veio e fez uma nova escavação E colocou a descoberta Não só o interior do monumento Como toda esta área fronteira À Câmara e ao Corredor do Dómen É a área onde se realizavam os cerimoniais Isto é a zona chamada A zona do átrio Era aqui que as comunidades A comunidade neolítica Portanto, a aldeia ou as aldeias Faziam o culto aos mortos Lá dentro, naquela gruta artificial No fundo, eles queriam construir grutas fechadas Porque nós aqui não temos grutas Portanto, eles tinham que as construir Os umbigos da terra Como algumas pessoas já chamaram Lá dentro só acediam os eleitos Os xamãs Os sacerdotes da época Aqui fora é que faziam os rituais fúnebres E nós temos monumentos Que já foram escavados Onde apareceram lareiras Fogueiras, aliás Eram depositadas oferendas Vasos, ídolos Aqui próprio Aqui num destes Neste final de pedras Que aqui está Apareceram também uns ídolos Umas lâminas de sílex E este sílex que aqui apareceu Nós já vimos na Lapa do Merujo O professor António Faustino Carvalho A falar das peças que apareceram lá Ele fez também análise Há as peças que aqui apareceram E é um dado muito curioso As peças em sílex que aqui apareceram Depositadas junto aos defuntos Junto aos mortos Nunca foram utilizadas Ou seja Eles fizeram as peças Que vinham de longe Portanto eram ítems de prestígio Eram bens preciosos Fizeram-nos e nunca os utilizaram Foram só feitas para colocar junto ao morto Portanto As pessoas que construíram este monumento Eram pessoas com um estatuto superior Pintaram o monumento completamente Já vamos ver as pinturas fantásticas Que tem no interior E depositaram peças Que eram peças raras Matérias vindas de 200 km de distância E que nunca as utilizaram no dia-a-dia Isto representa muito bem O respeito que estas populações tinham Pelo antepassado Porque isto são sepulturas Mas aqui mais do que sepulturas Existem autênticos templos Respeitava-se aqui A entidade do passado Ou seja O antepassado como entidade É o antepassado comum É a raiz A raiz da comunidade estava aqui Sepultada E por isso é que estes monumentos Eram periodicamente alvos de peregrinações Eram marcos na paisagem E as populações vinham aqui Não só adorar os mortos Como faziam aqui os seus rituais Vamos então agora conhecer O que de melhor tem Antelas As suas pinturas A sua arte Fantástica e extraordinária Venham comigo Estamos agora no interior do Dolman de Antelas Da antepintada de Antelas Que é o nome correto deste monumento Como podem ver É um ambiente mágico É um ambiente místico Que nos envolve E que emociona quem cá entra As pinturas A vermelho Com vários tons de vermelho Umas mais laranjas Outras mais cor de sangue Foram pintadas sobre as pedras Sobre os esteios Que levaram Muitos deles Uma preparação Com uma tinta branca Uma tinta branca Sobre a qual então fizeram As pinturas a vermelho Perguntam-me muitas vezes O que é que querem dizer Estes motivos Estes motivos abstratos Ora, como são abstratos Dificilmente poderemos Dizer quais são Quais são os significados Eles perderam-se no tempo São misteriosos Falta-nos a chave Para descodificar estes motivos Temos aqui alguns motivos Que são emblemáticos Da arte megalítica europeia Como um motivo Que se chama o pente Porque ele é de facto Um motivo em pente É um pente Aliás, recentemente Nas escavações No sul de Espanha No monumento de Montelírio Apareceu um pente Muito parecido Com este que aqui temos Temos um sol Temos um motivo antropomórfico Ou seja, temos uma figura humana Mas, sobretudo, temos muitos zigzags verticais Chamados também Dentes de lobo Temos pontos pretos Pontos vermelhos Ou seja, toda esta gramática decorativa Que está em toda a Câmara do monumento Foi feita Para Por alguém que sabia Por alguém que Que trazia este conhecimento Se calhar do outro lado Não sabemos E um aspecto curioso Nós temos, precisamente Por causa das escavações Do Dr. Domingos Cruz Que, com os carvões que recolheu Datou este monumento De 3.900 a.C. E também datou Alguns pigmentos das pinturas Que datou de 3.600 anos Antes de Cristo Com a pintura Ou a repintagem Nós temos que pensar Que, se calhar, este monumento Não foi pintado Só de uma vez Descobriu-se recentemente Alguns motivos gravados Por cima das pinturas E digo recentemente Porque, precisamente, agora Vai começar um processo de estudo Mais aprofundado Destas pinturas Até para elas serem limpas E restauradas A Câmara Municipal de Oliveira de Frases Está muito empenhada Na valorização E na preservação deste monumento E porque, de facto É um monumento muito difícil De estabilizar em termos de umidade Em termos de umidade coletiva Mas é esse processo Que agora vai ser feito Durante os próximos 2 ou 3 anos Música 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 Legenda Adriana Zanotto